Hoje eu vou dar 10 dicas para que suas aulas sejam ainda mais dinâmicas. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Zé da Física. Meu nome é José Antônio e eu sou professor de Física. E hoje, finalmente, eu consegui trazer uma convidada que eu queria trazer há muito tempo. Ela é a responsável por eu ser o profissional que eu sou. Eu sou o profissional que sou, muito graças a ela. Ela, que é uma pedagoga e também é professora, o nome dela é Janice, não por acaso, ela é a minha esposa. Fala aí. Oi gente, tudo bem? Eu não sei falar assim. O que eu pedi a ela? A gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou dar 10 dicas para a sua sala de aula. Ela não leu, eu prometo, ela não leu as dicas. Eu vou ler as dicas e vou colocar na tela quais são as dicas. E ela vai comentar do ponto de vista pedagógico, que é a formação dela. Beleza? Vamos lá então? Podemos ir, Janice? Claro. Primeira dica, desafie seus alunos intelectualmente. E aí, Janice? Como assim? Ah, não, a dica é essa. Desafie seus alunos. Ah, desafie seus alunos. É desafiar, é. Uai, eu acho que todo mundo quando é desafiado, se sente motivado a descobrir, até mesmo dependendo da idade, os jovens gostam muito de competir entre si. E eu acho que é interessante. Competição saudável, né? Competição saudável, é claro. Porque a gente não pode ficar com aquele negócio assim, ah, eu tenho que ser o primeiro. Isso aí também não é saudável. É a competição que faz com que eles tenham mais interesse pelo conteúdo, pela aula, estudar, enfim, se envolver com a aula. Dica número 2. Interaja com o seu PowerPoint como se você fosse outro interlocutor em sua aula. Interagir é o clássico. Se você faz, professor querido, se você faz um monte de slides, um milhão de slides, mas enfim, ou um só, se você deixa aquele negócio lá passando na tela e você vai lendo igual um robozinho, é muito chato. Muito chato. Então, e talvez principalmente a gente que trabalha com formação de professores, não faça o seu PowerPoint ser a sua aula. Ele é só um instrumento. E quanto mais você interage com aquilo que você está falando, deixar os seus alunos entenderem o que é, sentirem o que você queria dizer com aquilo ali, vai ficar mais interessante a sua aula. Do que ficar lendo assim. É muito chato. Muito chato. E aí você pode imaginar, coloque-se também, né, meu bem, na posição do estudante. Você imagina um professor com uma aula lendo os slides como a gente mencionou. Agora, imagina um estudante com cinco, seis aulas, cujos professores, cujos professores fazem isso todas as aulas. Imagina o cansaço que não gera, né? Sim, sim. É, tem que ser só um apó, só um instrumento ali pra você. Mas que tem que ser dinamizado, se não, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Dica número três. Use uma pequena equipe ou atividades entre colegas dentro da sala de aula. Ah, interessantíssimo também, porque trabalho em grupo é muito importante. E quando você trabalha e constrói alguma coisa coletivamente, você tem a oportunidade de utilizar a informação que o outro vai trazer pra você. Enfim, é interessantíssimo. Ensino colaborativo, né? Ensino colaborativo. O que existe no ensino infantil, né? Se a gente olhar nas salas de aula, lembra do Olavo? Como é que era na sala do Olavo no ensino infantil? Ah, sim. Uma carteira, uma mesa grande com quatro crianças, uma ajuda na outra. E isso não se repete no ensino médio, no ensino fundamental, muitas vezes, né? Não se repete, muitas vezes. Às vezes, mas é isso que a gente tá falando pra... Ah, tá. Não é o comum de acontecer, né? A partir do momento que começa o ano de escolaridade, vai tirando aquela dinamização de colocar as crianças em grupo. Entendi. Dica número quatro. Propor atividades onde os alunos devem fazer alguma coisa e não apenas prestar atenção. Todo mundo, quando faz alguma coisa, obrigatoriamente a pessoa se interessa mais, né? Porque se você tem que fazer, é muito mais... Quando você participa, você vai construir alguma coisa, você se sente mais motivada a trabalhar do que simplesmente observar, do que simplesmente escutar. Então, quando você envolve os alunos na atividade, é muito mais legal, é muito mais interessante. Com certeza. Ele sai da posição de passivo pra ativo, né? Ele vai ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Exatamente. Como Paulo Freire fala pra gente, né? Viu que você foi muito importante na minha formação. Não, Paulo Freire. Mas se eu fosse você, eu não lê o Paulo Freire. Ah, que não ia. Você não lê? Não. É, ia. O professor tem que conhecer Paulo Freire, pelo amor de Deus, tá, gente? Dica número cinco. Considere os recursos de tecnologia de informação e comunicação disponíveis gratuitamente na internet para as atividades fora da sala de aula. Ah, claro, você desenvolver a comunicação com os alunos, né? Você pode, sei lá, montar grupos de... Desses negócios que você usa mesmo. Google Classroom. Google Classroom. Ou então, Instagram, né, gente? Sigam. Arroba Coach Janice Responde. Que é uma pessoa muito legal e tem dicas ótimas. As pessoas têm acessado muito, então talvez o professor se envolver com essas tecnologias facilite o aprendizado e até mesmo deixa as aulas mais interessantes. Tem diversas ferramentas aí, diversos sites que trazem. A gente pode até listar alguns, né? Por exemplo, o Carbu. Quem já foi meu aluno sabe que a gente já usou isso, né? É um jogo, é um jogo que você vai envolver alunos. Na verdade, você vai cumprir diversas dessas dicas aí que a gente já falou, né? Porque quando, por exemplo, você utiliza o Carbu, que é uma ferramenta que está na internet ali, livre para o professor, você vai desenvolver um jogo na qual você vai trabalhar o conteúdo e você vai envolver seus alunos nesse jogo. Então, eles vão competir entre si, é aquela competição saudável que a gente falou. E, ao mesmo tempo, você tem uma ferramenta que vai te dar um suporte para você avaliá-los de certa forma. Dica número 6, use notebook, notebooks, tablets ou ferramentas de interação e colaboração em tempo real e aprendizagem entre os alunos. Sim, é interessante porque, por exemplo, hoje em dia, a gente está na sala de aula, dificilmente não tem um aluno que tem celular, por exemplo. E eles consultam muito o celular, eles ficam muito no celular. E é uma coisa assim, não adianta a gente simplesmente lutar contra o celular e falar, ah, não, para de mexer agora, porque sim. Se eles vivem nesse mundo, eles já nasceram nesse mundo, né? Interativo. Então, quando o professor pega essas ferramentas e utiliza, né, como um... Para as suas aulas, ele... Não sei, eu estou falando muito mal, né? Ah, não, mãe. Eu estou com vergonha. Não precisa, você está indo bem, eu estou gostando. Por exemplo, o celular, dificilmente a gente vai ter uma sala que não tenha pelo menos alguém, um aluno com celular, né? Na verdade, acho que é difícil a gente achar uma sala que não tenha, que tenha algum aluno que não tenha o celular, né, o smartphone. Por que não utilizar esse smartphone, então, como uma ferramenta na sala de aula? É difícil, se a gente simplesmente falar com os alunos, assim, para de mexer no celular e presta atenção na minha aula, a gente sabe que não funciona, né? A gente sabe. Tem que ter uma atração, né? Com certeza. Então, por que não a gente pegar esse instrumento também, aí você falou de vários outros, né, mas enfim, e utilizar isso na nossa aula? Tem tantos aplicativos que nos trazem essas possibilidades e deixa tudo muito mais interessante, porque você vai aprender brincando, é muito mais legal, né? Dica número 7. Propor ideias síntese ao final da aula que podem ser extraídas dos próprios alunos. Ah, com certeza. Vocês pensam o seguinte, é como se fosse um resumo de tudo que a gente discutiu durante a aula e aquelas ideias que eles vão falar ali, o próprio professor também vai intermediar, vão ficar como se fossem essas ideias-chave. Então, isso, além de facilitar a compreensão, vai impulsionar o aluno, porque vão ser ideias escritas daquilo, tudo que foi passado na aula. Então, eu acho que é interessantíssimo. Trabalha a leitura, a escrita. Trabalha a leitura e a escrita, que é muito importante, né, gente? Porque... Facilita para estudar posteriormente, né? Sim. Dica número 8. Integre em suas avaliações as lições ou atividades realizadas dentro da sala de aula. Quando a gente fala em avaliação, aí já dá aquele tremorzinho, né? A gente fica pensando assim, ah, avaliação é prova, prova escrita. E é importante a gente precisar que a prova, avaliação escrita, aquela que a gente conhece, é um tipo de avaliação a mais, um instrumento. Mas não precisa ser o único para a gente avaliar. Existem diversas formas. Eu acho que isso até é um... Atualmente é muito discutido, então provavelmente os professores têm muita informação em relação a isso. É... Mas pensa só. Se você não integrar na sua avaliação aquilo que vocês estão fazendo em sala de aula, aquelas atividades que você propõe fazer, nada do que a gente falou aqui vai ter valor. Por quê? Não é a questão de você somar, somatizar, quantificar, porque a gente não quantifica o conhecimento. Mas não é isso. Mas é você perceber e realizar aquela avaliação de uma maneira geral para que faça sentido as atividades diferenciadas que você vai levar para a turma, né? As propostas diferentes. Senão vai perder sentido, né? Vai perder a razão, assim. Não vai ter por que você fazer. A dica número 9 nem deveria existir. Mas está aqui como dica. Eu vou deixar ela aqui, claro, né? Interagir com os alunos. Ah! Olha, em algumas disciplinas, na verdade, assim, em todas as disciplinas que eu já lecionei, em todas as vezes que eu lecionei, em todas as turmas, eu sempre busco uma, como é que eu vou dizer? Uma interação afetiva com os alunos. Não é a questão de fazer com que os alunos nos amem. A ideia não é essa. Quando a gente fala de afeto, é mais no sentido de estabelecer uma conexão e uma relação humana com os alunos. Para tirar essa ideia de que o professor é o professor, é quem manda, enfim. quebrar essa ideia. Então, interagir com os alunos é você olhar no olho do seu aluno e ele perceber em você alguém que vai intermediar o conhecimento, a construção do conhecimento para ele. Então, é importantíssimo. E é bom demais. Você pensa, né? Você interagir com os seus alunos, fazer aquela aula gostosa. Você é um professor que dá abertura para os alunos falarem na sua aula. Então, aquilo torna a aula muito dinâmica. É bom demais, gente! Eu já ouvi relatos de estudantes que têm medo de falar. Eu mesmo já tive medo de falar em algumas disciplinas, em algumas aulas, em algumas matérias que eu fiz. E não é uma sensação legal. A maior resposta que eu tenho disso em sala de aula é quando um estudante vem e voluntariamente fala que ele sente liberdade de falar, de se expressar em minhas aulas. Claro que isso não é uma regra, né? Tem algumas pessoas que vão ser intimidadas só ao fato de você ser um professor. Mas é talvez característica da pessoa, né? Sim, não. E tem as pessoas que são tímidas também, né? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para que a gente não force essa pessoa demais a falar e isso acaba sendo um imbecilho para ela. Então, tem que respeitar essa individualidade também. Mas quanto mais você se envolver com os alunos nesse sentido, né? Da sala de aula, você se interagir, se inteirar do que está sendo estabelecido ali, é muito bom. É muito legal. A profissão de professor é uma profissão entre seres humanos, né? Sim, sim. Então, a humanização das relações dentro da escola e principalmente dentro da sala de aula é importantíssima. Você é muito inteligente. Não, é você. Você é físico. Dica número 10 de última dica. Não se limite a apresentar ou expor informação. Dar aula não é você chegar e falar um monte de coisa ali e deixar aquilo ali. Porque se fosse, nem precisaria ir à escola, né? A criança, o jovem que tivesse acesso a livro não precisaria nem à escola. O professor, o que ele vai fazer? É como se ele pegasse aquelas informações que estão ali que já foram pesquisadas por cientistas, enfim, que foram ali estabelecidas e o professor vai fazer como se fosse uma tradução daquilo para o aluno. O professor vai dar a possibilidade daquele aluno compreender aquilo de uma maneira talvez mais fácil, né? Do que simplesmente se ele pegar o livro ali e às vezes ele não vai entender de imediato. Ele vai demorar um pouco mais. O professor vai lá e, ó, dá um jeitinho para o aluno entender aquilo ali mais rápido. Bom, as dicas foram essas. Muito obrigado, Janice, pela participação. A primeira participação no meu canal depois de sei lá quantos vídeos. É, eu sou tímida. Sou mesmo quem me conhece, sabe? E muito obrigado por você que assistiu o vídeo até agora. E eu peço que, se gostou, inscreva-se, dê like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outros professores, outras professoras e siga também o Instagram da minha querida, amada esposa. O Instagram dela é o Coach Janice Responde. Eu sou o Coach Quântica, tá, gente? Sou? Sério? Então tá bom. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.